Ele está meu bem-querê, esse trai o que Ele diz Só para a liberdade, brilhou a sua vida A luz de ser palmito e vence a opressão Da turma em roupa, voce de ouvir Em seu filho muito amado, Ele está meu bem-querê Esse trai o que Ele diz, eis meu filho muito amado